E o timing é perfeito, né? Porque fizeram o time da IG ali de bobos Com aquele posicionamento que começa um pouco questionável pela Puck Que bom, igual eu falei, né? O time para o VKB Papai do céu, ajudar os jogadores de hoje Eles não tem maldição, eles não tem esperado de sonhos Eles vão lutar assim mesmo A outra equipe já saiu com a Smoke por trás, cara Fumaça da fumaça, que jogada é essa, mano? Meu Deus do céu, não é possível, cara Esses caras são muito bons Iniciaram em cima da Winter Wyvern O nó tático do nó tático A Ariana pega apenas o Fade ali atrás Eles vão punir o Kaka também Dança, gatinho Dança a dança da E-Home Que baile Que aula Que valsa, hein? Incrível ali a fumaça de enganação